Quem pensa que trabalhar de casa na quarentena é sinônimo de menos tarefas, está enganado. Para os magistrados, servidores e colaboradores do TJMG, o home office tem exigido bastante. Quem mostra pra gente é o repórter Azaf Alcântara. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de trabalho do juiz Rafael Arrieiro Continentino, diretor do foro das comarcas de Capelinha e Santa Maria do Soaçuí. Agora, ele só despacha os processos dentro de casa. Tudo começou no dia 18 de março, quando o Judiciário Estadual Mineiro publicou uma portaria anunciando a suspensão presencial das atividades. Durante este período de pandemia, de isolamento social, da Covid-19, o Tribunal de Justiça regulamentou os trabalhos jurisdicionais que se desenvolvem através do plantão extraordinário. Então, neste plantão extraordinário, nós do Poder Judiciário continuamos no exercício da jurisdição praticando atos e desenvolvendo os processos, especialmente aqueles que envolvem demandas de caráter urgente. Mesmo em períodos de extrema dificuldade, como esse período que nós estamos vivendo, é necessário garantir ao cidadão o pleno acesso à jurisdição. Até porque esse mandamento decorre da Constituição Federal de 1988. Eu tenho observado que a produtividade é muito satisfatória. Eu tenho despachado meus processos judiciais eletrônicos, despacho também os meus processos físicos, só que nos processos físicos eu encaminho os atos via e-mail para as secretarias e aí as secretarias praticam todas as diligências que são necessárias ao cumprimento desses atos que eu produzo. Devido à necessidade e à importância do isolamento social para combater a proliferação da Covid-19, é assim que está sendo o cotidiano de todos os magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas isso não significa que a produtividade caiu. Pelo contrário, a justiça não parou. Conseguimos produzir 10% mais do que a produtividade normal. Isso se deve ao tempo de locomoção que foi economizado por servidores e magistrados. Nós demos exemplo ao Brasil num momento difícil quando nos adaptamos rapidamente ao trabalho em home office. Até a primeira semana de maio, mais de 600 mil processos foram despachados em todo o Estado, com a realização de quase 14 mil audiências e mais de 5 milhões de movimentações processuais. Quase 400 mil decisões e sentenças foram proferidas e mais de 170 mil feitos distribuídos. Ao todo, mais de 6 milhões de atos processuais se concretizaram em regime de trabalho remoto. Esses dados provam que o TJMG se adaptou muito bem à nova realidade. A prestação jurisdicional não sofreu impacto direto. A recomendação de saúde pública continua a mesma. Distanciamento social, isolamento para o grupo de risco e o uso frequente de máscaras e do álcool em gel. O TJMG se preocupa com a saúde dos magistrados, servidores e colaboradores. Por isso, até segunda ordem, fique bem, fique em casa. A união de todos, o esforço de cada um é fundamental para que possamos superar crises como esta.